Tô com você a reabrir tudo de ouvir Tô com você todos os dias a me assistir Não sou famoso nem artista de TV Mas no Youtube faço isso acontecer Você pode crer, você pode crer Você pode crer, você pode crer E no Youtube você vai se promover Eu tô na América, em Portugal Eu tô na África, em Senegal No Oriente Médio, no Paquistão Eu tô na Ásia, ou no Japão Você é a reabrir tudo de ouvir Tô com você todos os dias a me assistir Não sou famoso nem artista de TV Mas no Youtube faço isso acontecer Você pode crer, você pode crer Você pode crer, você pode crer E no Youtube você vai se promover Eu tô na América, em Portugal Eu tô na África, em Senegal No Oriente Médio, no Paquistão Eu tô na Ásia, ou no Japão Você pode crer, você pode crer Você pode crer, você pode crer E no Youtube você vai se promover Você pode crer, você pode crer Você pode crer, você pode crer E no Youtube você vai se promover Eu tô na América, em Portugal Eu tô na América, em Portugal